Nesse fim de semana o Enxame Coletivo traz para você o projeto Pós-TV na terceira semana do audiovisual. Lino Bochini comandará a atração Desculpe a Nossa Falha. Ele é o redator-chefe da revista Trip e autor do blog Falha de São Paulo. A atração é aberta ao público e a gravação acontece dia 27, domingo, às 3 da tarde, na sede do Enxame Coletivo. O endereço é Rua Genor Meira, número 1239. Para mais informações acesse o site www.enxamecoletivo.org.